E neste fim de semana, a Praça da Concha Acústica, bem no centro de Votuporanga, foi palco de uma ação realizada pelo Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, que levou dança, música e arte para toda a comunidade. A Roda de Capoeira chamou a atenção de quem passava pelo local e mostrou um pouco da cultura das comunidades de raízes africanas no Brasil. Bem no centro da cidade, representantes do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra realizaram panfletagem e orientações sobre a importância do Dia da Consciência Negra comemorado no último domingo, 20 de novembro. Para as crianças, muitas brincadeiras levaram diversão. O evento faz parte de uma série de ações realizadas ao longo desse mês sobre o tema. Além disso, representantes do CRAM, Centro de Referência e Atendimento à Mulher, levaram orientações sobre o direito das mulheres e as formas de realizar denúncias de violência. Também existem as delegacias especializadas, aqui no município tem a Delegacia de Defesa da Mulher e o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, que a gente atende especificamente essas mulheres. Elas também podem nos procurar na própria unidade, na rua São Paulo 2959, e a gente dá um atendimento conosco. Elas recebem todas essas informações, não só quem está passando pela violência, mas também quem identifica que uma outra mulher esteja passando pela violência, é importante denunciar para que a gente faça uma sociedade mais equânime. Que bonito ver essa manifestação cultural. E olha, a programação sobre o tema continua. A Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga realiza na próxima sexta-feira, dia 25, o terceiro Seminário da Consciência Negra, a partir da uma hora da tarde, no Centro de Cultura e Turismo, lá no Parque da Cultura. O repórter Danilo Arroyo Martins tem os detalhes dessa programação para a gente. O terceiro Seminário da Consciência Negra acontece na próxima sexta-feira, a partir da uma da tarde, no Centro de Cultura e Turismo do Parque da Cultura de Votuporanga. O evento era uma palestra do professor Diego Faria Lima, reconhecido nacionalmente pelo Prêmio Educador Nota 10 da Fundação Vitor Civita, e ainda internacionalmente como finalista do Prêmio Professor Global, considerado o Nobel da Educação. O tema da palestra será a transformação de vidas por meio da educação. O tema do Seminário deste ano é a importância da educação como meio transformador à luta pela redução das desigualdades sociais e à necessidade de políticas públicas de enfrentamento e de superação do racismo estrutural brasileiro. Para debater sobre o tema Justiça, Juventude e Encarceramento, também estará presente no Seminário o juiz de Direito da 4ª Vara Civil de Votuporanga, Sérgio Martins Barbato Jr. Se você gostou deste seminário, quer participar e quer outras informações, anote aí os telefones para outras informações. 17 3422 2770 ou 17 3405 1145.